Eu quero velocidade na informação, viu Camila? Vamos pra cima, não para! Policiais do 8º Batalhão recuperaram o carro que foi tomado de assalto. Que coisa boa, que notícia boa, hein Camila? O veículo estava escondido em um matagal, no bairro Capucho. Olho no olho, bronca na tela. Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar foram acionados pelo CIOSP para irem até o bairro Capucho. Há informação de que um carro estaria escondido em um matagal. Os policiais então foram para a diligência e encontraram um Fiat Uno cor prata, estava dentro do mato. Os policiais então fizeram a consulta e descobriram que o carro teria sido tomado de assalto. Agora há uma suspeita muito grande, é de que o carro estaria escondido ali para ser utilizado no período da noite. Pois há registro de que elementos estavam praticando assalto com um carro da mesma marca e da mesma cor. O veículo foi levado para a delegacia plantonista que vai comunicar ao proprietário o seu achado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães.